E vem pra gastar aqui É Antônio Ferreira aqui no Balneário do Caldas, pelas vias do Cariri Simônia, se eu já ouvi, que está na nossa área Vespa de dia dos pais, o jeitão de empresária Pois é difícil, Simônia, não visitar essa área Uhul! O Balneário do Caldas, o melhor lugar pra você estar em família, comemoração, dia dos pais E parabéns para Vicente, o Balneário do Caldas tem salva-vidas Ele é um pai, sua menininha tem quantos anos? Um ano e sete meses Olha aí, um ano e sete meses e está aqui, ó, trabalhando Mas também se divertindo no Balneário do Caldas, porque é aqui uma diversão Então vem pro Balneário do Caldas comemorar os pais, que é aberto de domingo a domingo É isso? É, muito bem! Olha aí, piscinas É, muito bem!